O número de eleitores aptos a votar nas eleições 2022 cresceu 2% em relação à eleição municipal de 2020, de acordo com o balanço prévio divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Em 2017, nós tivemos aquela biometria aqui no município de Rolim de Moura. Muita gente não procurou o cartório eleitoral para fazer a revisão biométrica e aqueles títulos em 2017 foram cancelados. Agora, com a proximidade das eleições, muitos daqueles eleitores que estavam cancelados procuraram a gente aqui no cartório eleitoral e regularizaram sua situação. Então, tivemos um número bastante expressivo. Hoje, atualmente, nós estamos com 40.800 eleitores aptos a votar aqui em Rolim de Moura e só permaneceram cancelados aqueles que não nos procuraram dentro do prazo. Neste ano, mais de 35 mil eleitores poderão comparecer às urnas em outubro para escolher deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da república. Tivemos uma procura expressiva de vários jovens que tiraram o título a primeira vez, então isso aumentou bastante o número, devido à divulgação que nós tivemos em rede nacional e também em rede estadual. Da lei dos jovens, que foi expressiva, também tivemos aquelas pessoas, como foi dito, que estavam canceladas e resolveram regularizar a situação para votar. Esses foram os motivos principais que aumentou bastante o número de eleitores no nosso município. O que chama a atenção no balanço é a quantidade de títulos eleitorais cancelados neste ano. São mais de 200 mil documentos rondonienses cancelados. De acordo com o Superior Tribunal Eleitoral, o cancelamento do título ocorre quando a pessoa não comparece às urnas por três eleições seguidas, ou também não justifica ou paga a multa. Devo ressaltar que esse quantitativo de títulos cancelados se refere àquelas pessoas que não fizeram a revisão em 2017. Então, é porque está aparecendo muitas fake news falando que a Justiça Eleitoral cancela títulos de pessoas idosas. Isso não é verdade, isso é uma mentira. Os títulos que estão cancelados foram realmente das pessoas que não procuraram regularizar na biometria de 2017. Legenda Adriana Zanotto